Bom dia, queridos filhos e filhas, e olha, nós estamos fechando a semana de oração pelos enfermos, mas vamos pedir por eles e já dizer obrigado, Senhor, por aqueles que foram fortalecidos na fé, por aqueles que foram fortalecidos na esperança, e vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que mostrastes compaixão para com os doentes e enfermos, olhai pelos enfermos cujos nomes apresento agora. Senhor Jesus, que passastes pelo mundo fazendo o bem, curando os cegos, libertando os cativos, afastando e afugentando os espíritos impuros, pedimos, Senhor, olhai com especial predileção para os nossos irmãos e irmãs enfermos, para que não se sintam abandonados e desamparados na enfermidade. Senhor, abençoai estes enfermos para que não desanimem pelo mal que sofrem, mas que possam sempre de coração aberto sentir a vossa presença e o vosso amor. Abençoai que, iluminada pelo clarão da vossa ressurreição, a noite não seja mais noite e a treva seja tão clara quanto o dia e possam ter esperança. Senhor Jesus, me coloco em oração em favor dos enfermos e peço também por todos os profissionais da medicina, dá-lhe sabedoria aos médicos e a todos os cuidadores dos enfermos que possam ter paciência e serenidade nos cuidados e no zelo, mas de modo particular por aqueles que estão fragilizados pela dor e pela enfermidade para que tenham coragem e fé de vencer os momentos de desesperança e de angústia e que possam, Senhor, sustentados por vós terem muita confiança. Como fruto deste Pai Nosso, aliviai a dor, amenizai a angústia e aumentai a esperança. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom dia a todos e, se você está com saúde, preserve. Tchau, 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 Amém.